Música Palavra do dia Posta nas tuas redes E declara Essa poderosa proteção Escreve aí São Bento, rogai por nós Tu que és um santo Poderoso Porque grande é o teu amor por Deus Promove na minha vida Um verdadeiro exorcismo E expulsa todo o mal Que queira me abater Hoje eu rezo com toda Minha fé A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia, retira-te Satanás, nunca me Aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Hoje, São Bento Guarda a ti e a cada Pessoa que recebe Essa palavra e expulsa Pra longe de nós Tudo o que é ruim Marca aqui Quem você quer colocar Debaixo da proteção Do glorioso São Bento São Bento Rogai por nós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto